Fala pessoal, estou aqui com o professor Gui, vou mostrar para vocês hoje uma dica legal que a gente sempre coloca na exclusiv360.com.br, a gente vai abrir hoje para colocar no canal da exclusiv, do Youtube. Então qual que é a ideia hoje? Vou mostrar para vocês uma saída para as costas ali da meia guarda, mas o foco não é a posição em si da meia guarda buscando as costas, o foco é quando eu estou lá em cima das costas dele, o que ele pode fazer para me prejudicar de uma posição tão boa minha e eu acabo perdendo a posição e ficando muito legal para ele. Então aqui, primeira coisa, a gente está lá, vou jogar ele aqui, entrei, busquei as costas aqui, saí, grampeei. É aqui que começa a posição na verdade. Dessa posição, o que acontece? O Gui está muito bem estabilizado aqui. O que eu precisaria fazer? Descer com ele para esse lado de cá, para pegar as costas dele aqui, só que ele está com a base boa e eu não consigo fazer essa força aqui, eu acabo caindo para frente. Então o que acontece? A saída dele nunca vai ser olhar para o lado esquerdo e me dar as costas. A saída dele é olhar para o lado direito. Quando ele olha para o lado direito, lembrando que minha perna já está dentro do gancho dele, o que vai acontecer? Muitas vezes acontece, o mais iniciante, quando chega nessa posição, quando o Gui começa a rodar, olha lá, ele faz isso aqui, aí o Gui começa a jogar na minha guarda, olha onde é que eu estou agora. Tudo bem, eu raspei, mas aqui eu não estou em uma posição confortável e eu estava muito bem e acabei ficando mal. Então, qual que é a ideia? A ideia é, a partir do momento que eu joguei ele, entrei, grampiei ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar o movimento dele. Eu vou ficar esperando só o primeiro gatilhozinho dele aqui. Quando ele ameaçar de rodar, eu vou jogar a minha perna, já abraçando ele aqui, desse lado oposto dele, porque ele está esperando para cá. O que acontece? Começa a rodar lá. Olha, rodei. Coloquei outro gancho. De novo. Então, eu estou lá nas costas dele, subi, vamos virar um pouquinho de lado, subi, se ele rodar e eu não me antecipar, roda lá, olha, aí vai ficar horrível para mim aqui, até eu subir aqui, provavelmente olha lá onde eu estou de novo. Então, mais uma vez, estou aqui, joguei, entrei, busquei as costas, grampiei ele aqui. Quando ele foi girar o corpo, eu giro antes, vai lá. Ó, coloquei o gancho, vamos virar para cá. Cheguei nessa posição, o que todo mundo quer? Virar ele para lá, para atacar. Não, eu vou atacar daqui mesmo. Mão esquerda, abri, fiz a pegada. Pé direito no quadril, encurro ele para baixo de mim aqui. Jogo essa perna por cima e pego. Então, mais uma vez, vamos fazer de lado aqui. Então, vamos lá. Joguei, entrei, girei. Antecipo, giro. Minha cabeça não pode estar aqui, senão ele vai colocar a cabeça no chão e vai sair. Então, o que eu faço? Eu coloco a cabeça do lado da dele. Fiz o ajuste. Piso no quadril, jogo ele para baixo e pego. Mais uma vez. Vamos fazer para esse lado. Então, vamos lá. Joguei, entrei, busquei as costas. Ele foi girar. Ó, giro antes. Coloco o gancho. Trabalho com o escoço, cabeça colada. Empurra ele para baixo de mim. E pega. Pessoal, essa foi uma dica da semana aí, que a gente vai postar na 360 e também no canal do YouTube da Exclusive. Pôs.